Matheus já sai jogando curto, bola com o São José, virada de jogo do outro lado, dominou o Vandinho, atravessou, boa bola, dominou, perna esquerda, gol! Deixou no chão, vai pintar o segundo, defendeu o goleiro, vai rodando bola, tentando achar espaço, agora sim, mais vertical, chute para o gol, bola para fora! Isso é legal de ver os dois times aí buscando um... Olha o passa-chance, pegou Matheus! E aí voltou o Pelé para a quadra no São José, lançamento na frente, falhou a defesa, Peixe! Foi uma trombada, o árbitro está parando, essa já inverteu o jogo, vem perna direita para o meio da área, falhou a defesa, voltou, Foz, fora! Número 19 já está em pé ali, o José vai entrar no Foz Cataratas, vem a bomba, espalma o goleiro, a bola toca na trave! 1 para a equipe do São José, 0 para a Foz Cataratas, vamos para o segundo tempo, eu e Fernanda Grande, vem o primeiro, chute para o gol! Bola recuada, e o xaropinho de novo, e a informação, olha a fala do goleiro! Gol! G! Bola veio meio quadrada, ele conserta, empurra-te para o Peixe, pode bater para o gol cruzado, a bola ficou na defesa, olha a chance! Está sem goleiro, pode pintar, o gol! Gol! O que é menos provável, não foi um G, Léo Grigio! Gol! Gol!